Música Nas discussões sobre as perspectivas da economia brasileira, o governo se esforçou para mostrar aos investidores que o Brasil está preparado para receber investimentos. Temos uma economia muito sólida, temos um superávit da balança comercial de mais de 60 bilhões, temos um investimento estrangeiro direto que é mais do que seis vezes nosso déficit de transações comerciais, temos uma reserva internacional estável, há uns seis, sete anos, em torno de 380 bilhões de dólares, somos superávitários em termos internacionais. Para recuperar a economia, o governo pôs em prática medidas como o estabelecimento de um limite para os gastos públicos e a modernização das leis trabalhistas. No plano externo, fez acordos para facilitar a participação de empresas brasileiras em licitações de governos de países da América do Sul e reforçou o Mercosul, que está em vias de fechar um acordo comercial com a União Europeia. A simplificação de normas e processos para exportação e importação também facilitou investimentos. Com a implantação do Portal Único do Comércio Exterior, o governo estima uma redução média de 40% do prazo para a operação de exportação, beneficiando diretamente cerca de 5 milhões de operações por ano de mais de 255 mil empresas. Depois de dois anos seguidos de queda, o país fechou 2017 no azul. O Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, cresceu 1% o ano passado. Nesse período, a inflação saiu de quase 11% para pouco menos de 3%. A taxa básica de juros da economia, a Selic, caiu de 14,25% para 7% no final de 2017 e agora está em 6,5%, o menor patamar da história. Isso estando em ordem, né, taxa de juros reduzida, inflação controlada, certamente o volume de investimento, pelo que a gente viu, iria acontecer. As famílias pouco, quase nada endividado. Se a gente olhar, pegar o endividamento das famílias e tirar ainda aquele endividamento que é de crédito imobiliário, que é endividamento sadio, é menor ainda o endividamento das famílias brasileiras. Então, a gente poderia ter um crescimento, tanto pela produção, como um crescimento pelo consumo, que ia equilibrar o crescimento do país como um todo. Os efeitos da mudança de rumo na política econômica foram sentidos na produção industrial. Em 2015, o setor fechou o ano com queda de 8,3%. Já em 2017, o saldo ficou positivo em 2,5%, renovando as expectativas do setor. A gente acredita que nós já batemos o fundo do poço. Eu acredito que agora a gente tem grande chance de desenvolver e crescer novamente. A produção de veículos também mostrou na ponta o efeito das medidas tomadas pelo governo. Enquanto o setor fechou 2015 em queda de 22,8%, em 2017, a alta na produção de veículos foi de 25,2%. A questão da estabilização da economia no sentido de queda de taxa de juros e inflação, em maior confiança, isso está repercutindo positivamente. O mais importante é que nós estamos crescendo tanto no mercado interno quanto nas exportações. O principal banco de fomento do país, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, também se transformou para ofertar crédito e atrair investimentos. O banco decidiu criar uma área para desenvolver novos projetos e vamos fazer isso usando as parcerias com os governos estaduais, federais, municipais e principalmente com o setor privado. Selecionar projetos que possam atrair investidores privados, tanto para implementar o projeto, para realizar as obras, quanto para financiar esses projetos. Na construção civil, as concessões de aeroportos, rodovias e ferrovias, previstas para o segundo semestre deste ano, dentro do programa Avançar Parcerias, são apostas para atrair investimentos e movimentar o setor. O mundo está ávido por investir no Brasil. Acho que a gente precisa fazer um pouco da nossa lição de casa, haver uma estabilização, dar um pouco mais de segurança jurídica para o investimento, que esse é o grande entrave que a gente tem hoje e naturalmente essa coisa irá deslanchar.